No Insta, faço online painting Aí depois Eu ainda tenho mais isso Uau Olha que café da manhã lindo É agora um friozinho de azeite Olha O azeite também é muito importante Gente, o Thiago fez café da manhã O azeite de manhã é muito importante Olha esse toast Que ele fez Ai gente, eu vou sentir saudade Ai, não quero nem pensar A gente também Gostei muito da minha xícara nova Viu? Era da minha cunhada, ela me deu Agatha, se chama xícara agatha Não é amiga É Xícara agatha Nossa, tem tanta coisa Galera, é isso aí que temos, entendeu? Eu vou embora daqui Eu tenho hoje e amanhã E sábado eu vou embora Quantos gritos eu já dei hoje, Thiago? Pode berrar essa cara E aí agora vamos o que? Deixar a roupa pra lavar Depois eu vou levar Esse aqui Que eu vendi no Beacon's Closet A roupa de Que eu não quero mais, enfim Vamos deixar no UPS Depois a gente vai No mercado Que hoje à noite eu tenho que fazer um jantar aqui Que é um trabalho Aquele trabalho que eu tenho que entregar Vai ser um jantar que Vai parecer que é Natal E aí vai ser minha despedida também, né? E é isso Let's go Let's go Let's go Let's go E aí que eu vou filmar nós Então, saquei dinheiro Deu tudo certo, né, Thi? Uhum Que isso tudo bem adulta Gente, a gente já tá íntima Assim, eu já tô chamando de Tia Não, ontem ela me chamou de Titi Pra ver o nível da intimidade Tá bem E aí a gente já tá com fome, caroção Uma hora da tarde De um e quinze Aí a gente parou aqui no sushi E depois... Já mostrou o sushi, por favor? Olha que bonitinho Depois fazer compra no Trader Joe's Pro jantar dia a noite É isso We did it Yay! Compramos tudo que faltava E agora vai começar a arrumação Porque eu tenho que fazer isso aqui E virar uma noite de Natal Então, tchau Até mais No calor de outubro No calor de outubro Porque tá quente hoje Vai virar Natal Um tempo de três minutos A mesa tá pronta Eu duvido Você duvida? Três minutos A mesa pronta? Uma dica maravilhosa Que você nunca viu uma mesa tão linda Eu quero ver Tiago, vai começar a obra de arte dele Levante-se get back on the road Yet so Guideline The red stop sign No room to go slower You do it Uhuuu! Thank you guys! Gente, graças ao senhor, estão humorosas aí! Tá lindo, Pepe! Obrigada, amor! Tu comprou esse também? Comprei nozes! Pode jogar ali! Não, guarda essa noz! E esse aqui da Agatha! Joga um pouquinho aqui! Acho que eu vou falar Agatha! Joga um pouquinho! É, se quiser for, amigo, pra ter mais ela! Bem delicadinha e bem passando o caminho! Mas tá linda, ó! Já gostei! E cadê a outra Bela? Só vai ficar essas duas? Eu acho! Ai, eu amo Bela! Mas é que fica uma simetria mais bonita! Foi mais, então! Não, acho que... Deixa eu fazer umas fotos primeiro! Deixa eu ver! Então se eu fosse por, eu colocaria a outra aqui! É, eu acho chique! Que lindo, gente! Ó! Ai, vai descer o meu! Nossa, tá lindo! Não tá? Eu acho que não tem mais o que tocar! Nossa, não tem mais o que tocar! Só as gurias que sempre, né? Eu acho que... Eu acho que pode sentir isso! Agora eu tenho que ver as... As... As ordens, assim, tipo... Entendeu? Eu acho que foi isso! Tem que... Tem que... Nossa, o que é isso? Tem que ajudar a mim, tá? Ah, o desfazer da mesa também precisa ser bem cuidadoso, amiga! Se empurra pro Thiago, vai ser bom pra ajudar! Porque, tipo, não pode desperdiçar as coisas! É verdade! Ok, Thi! Vem, sai daí da mesa agora, pra eu fazer o fim do vídeo! Uhum! Gente, olha essa mesa! Que coisa mais linda! Ó, tem um banhinho aqui, que eu acho que se vocês precisarem usar no jantar... Uau! É, ó! Ai, tá muito linda! Olha esse aqui, ó! Não é onde você precisar não, ó! Eu achei bem interessante esse banhinho aqui! Como é? Ah, o que você sabe?" Gostei! Três! Taao! Tán, tía! Tão! Tân! Tão, tía! Tão uma. Tão tía! Tão tía! Tâta! Tão tía! Tô! Tia! Tão tía! Tão tía! Tão tía! Tinha! Tão tía! Não é escuro? Não, e você também pode ajustar o ISO Eu sei, mas se eu coloco mais luz... Vê a Sasha? Sasha! Eu vou te amarrar muito! Não, você vai me amarrar! Eu vou te amarrar! Sim, New York É tão fogo Todo mundo está dizendo aqui que eu te vejo em breve, certo? Estou vendo em New York em breve? O que está fazendo a Stephanie? Não sei, mas é tão linda Deixa eu ir lá Stephanie! O que você está fazendo aqui? Estou só olhando fora Ok, você vai me amarrar? Óbvio Ela não disse em inglês, sabe? É mais do que óbvio Vamos ver Óbvio 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 Isso aqui é um fim de festa de respeito, tá? Louça lavada Mesa limpa Esse time aqui é muito incrível Olha Limpinha a pia, entendeu? Caminhas arrumada Passamos pano aqui, ó Já nem preciso fazer a Cinderela amanhã Ah, não Óbvio que precisa A gente ajeita, Flávia Ah, tu vai trabalhar A gente ajeita Guri, tu vai trabalhar Vai me deixar aqui fazendo a Cinderela sozinha, né? Ó meu quarto Cada um carrega a cruz que merece Ih, tu não tá carregando nada Pelo que eu tô vendo Tá na hora de... Bom, essa é a minha cama Por hoje e amanhã Eu tô muito feliz Que a gente conseguiu arrumar tudo A casa tá linda Amanhã acordar e fazer café Só que assim, são quase duas da manhã Mas vamos em frente Ai ai, vamos em frente Cadê? O que que tu fez, Guri, pro último dia? Frango Arenales E aí, Thiago, tu gostou? Uhum Põe pra mim três Ah, ele não gostou do frango Arenales Então é bem simples Não tem muito... Muito... Claro que eu gostei É uma delícia frango Arenales Mas a Fábio vai gostar com isso Eu amo Pedro, eu não vou amor Porque tu quer... Meu Deus, com tua voz, Guri Eu amo, meu Deus Esse é um tanto bastante, mas tá bom Vai Vai começar a faxina Cinderela Na verdade, já começou Que o cloro no banheiro já foi colocado O Thiago tá no fogão ali, ó Ele vai ficar... Ele vai ficar responsável pela cozinha E aí agora eu vou colocar as plantas em cima e vambora Eu já fiz tanta coisa hoje, gente Vocês nem tem noção da vida que tá rolando Mas eu embarco amanhã Vamos deixar essa casa bonita e vamos fazer a Cinderela agora, tá bom? See you guys Let's go Acabou a nota aqui Ela tem que colocar umas músicas Ela tem que colocar umas músicas Apenas Se tu cai pra cá, vai pra lá, vai só pra terminar Onde cai pra cá, cai pra lá Pronto Já tá, já tem conteúdo pra tu editar Ele gosta, tu viu? Ele disse que não, mas ele gosta Por uma semana, Pear Week Vamos lá Grazie Ragazza Pega Tá, tá valendo já Codinho Grazie Que mais? Eu me chamo Ragazza Eu me chamo Flavia Lievori Cavazzotti Faz com o livro um pouco mais baixo Tá pegando tipo Como eu tô aqui Ah, assim? Isso, baixa bastante o livro Assim, isso Ou tu levanta um pouco o teu busto Tem como levantar um pouquinho? Isso Isso Ótimo Fechou Grazie Grazie Prego Ragazza Maquina Peppa Ok? Tu acha que... Tu acha que... Vai tomar a garra... Vai tomar a garra... O que você acha que... Ah, não rolou! Deu alguma... Tá bom, tá bom Vai, fica aí como se fosse Tá Tá, perfeito Tá aparecendo o microfone aqui? Deixa eu ver, tá 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 Não, aí tá muito a tua bunda Tá gravando o microfone Já tá gravando aqui Vou lá pra dentro Vai Vai lá que eu quero ver onde vocês vão ficar É aí, perfeita essa... Essa blusa tá perfeita Vai, deixa lá pra dentro É isso que tu quer? Que eu vou lá dentro Beleza Te sei que vai comer, tá? Uhum Fala as palavras Tchau 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 Você acha que não vai brindar Vai, ficou bom, cara Vamos É sério isso? O que vocês falaram? Que eu acho um paquera, o quê? Qual foi o final? Ah, ele falou isso. Você achou um paquera e eu falei... Ai, gente! Foi isso? Tá! Dá uma olhada aí, vê que tu acha. Qual é o que a gente faz na outra manhã? Não, tá certo. Gente... Isso aí. Pra chegar lá com o zoom-in, tia. Posso colocar a tia? Uhum. Calma, calma, calma. Não, mas o que eu quero dizer é que assim, a gente faz de uma forma que... Ah, daqui a pouco a gente... Porque tem os seguidores também que estão esperando. É, mas eu só vou dizer pra eles aqui assim, deixa eu contar uma coisa. Pra gente funcionar, eu vou falar com eles aí. Tu vai falar com eles, então tá bom. Acho bom tu falar com eles, eles vão ficar felizes de falar. Meu Deus, mas tá muito branco, pera. Será que por causa da chuva vai estar frio na rua? O quê? Por causa da chuva, será que vai estar frio na rua? Quantos graus tá? Você tem que sempre olhar aqui, quanto... Feels like, você tem que olhar antes de sair de casa. Gente, tá na hora, mas eu realmente vou fingir, na minha cabeça assim, tchau pro Pedro vai ser uma coisa... Amanhã... Um fingimento, um fingimento. Amanhã a gente se vê, tchau. Se não, não vai dar. Se não, não vai dar. Vai funcionar. Gente, seguidores, como nós somos habitantes do mundo, o nosso tchau é uma coisa natural. A gente dá um tchau como se a gente fosse se encontrar mês que vem. Isso. Tá, então é isso aí. A gente só tá combinando as cores. Por sinal, não foi programado. Estamos. Deixa eu ver se aqui fica. Mas... Olha, obrigado por acompanharmos. Isso, dá uma baixada. Por nos acompanhar, toda a nossa evolução, todo o nosso crescimento. E agora, welcome to the next chapter. Tchau, Pedro. Beijo. Beijo, vai. Não, agora desliga-me. Eu vou desligar. Entendeu? Pra conseguir focar no bom. Tá bom, eu te amo muito. Tchau. É, não deu como, não teve como não chorar, mas... Let's go. E aí, quais são as suas últimas palavras? Obrigada. Ok, galera. Isso é louco. Deixa eu ver. Deixa a porta, hein? Eu não tenho mais chave. Não tem mais chave. Agora tá comigo. Obrigada, A5. Let's go. Vamos. Esse A5 teve história contigo, hein? Teve. Agora eu vou deixar contigo, Ti. Vai. Pode deixar comigo. Vamos. Vamos. Meu Deus. Quantas emoções. Gente, vou falar uma coisa rapidão. Eu tô muito feliz que Deus mandou o Thiago. Sério. Ele tá aqui no último segundo. Que lindo. Ele tá fazendo toda a diferença. Vamos. E aí? Tudo bem com vocês? Eu tô aqui esperando o meu voo. E é realmente um mix feliz. Uma mistura gigantesca. Eu não sei nem o que pensar e sentir, gente. Vocês não estão entendendo. Mais uma vez, senhoras e senhoras e senhores. Para os aviões da Austrália, os aviões da Austrália vão ser 8kg ou 16kg. Não. A minha mala deu excesso. Eu tive que pagar 100 dólares a mais. Tive que despachar a minha mala de mão. Porque ela não cabe nesse avião que eu tô indo. Porque... Não sei. Em cima o avião é menor. Um monte de gente. Na verdade, todo mundo que eu tô vendo aqui teve que despachar a mala de mão. Aí eu tirei algumas coisas da mala de mão e coloquei aqui, ó. Na minha bolsa do Trader Juice. Ai, gente. Eu só liguei a câmera para falar isso. Eu não sei o que dizer. Eu não sei o que pensar. É a primeira vez que eu tô saindo dos Estados Unidos depois de quase 2 anos. E vamos para mais essa aventura. Que, na verdade, essa aventura é um processo para realmente um objetivo final. Então... Será que... Acho que quando eu postar esse vlog vocês já sabem para onde eu vou. Então... Eu vou sentar lá onde eu estou indo. E conversar e contar tudo para vocês. Eu tô... Eu queria postar um vlog hoje. Eu tô super atrasada porque... Não consegui. Foi muita coisa. Não consegui editar. Eu vou tentar no voo adiantar tudo que tá atrasado. E... E... E colocar tudo... Em ordem os vídeos para vocês. Aconteceu muita coisa nesses últimos dias. Eu gravei muita coisa. Então vai ter bastante conteúdo legal. Você não precisa esperar. Eu tô sentindo. Eu tô sentindo. Eu sinto falta das pessoas daqui. Mas vai dar tudo certo. Eu vou conhecer gente nova. Viver coisas novas. Mas... Eu não sei porque Deus faz isso com a minha vida. Eu não sei porque que... Porque que é isso pra mim assim. Tô sempre indo. Uma loucura. Ai ai. Eu tô... Tô mexida. Tô mexida. Mas vai dar tudo certo. Até mais. Tchau. Tchau. Abriram o gate. Jajá eu embarco. Tchau. Até o próximo destino. Oh meu Deus. Olha isso. Vai dar tudo certo, né? Vai. Já deu. Vambora. Bye-bye New York City Bye-bye Bye-bye Gente, cheguei no aeroporto de Lisboa Foi uma correria Sério, foi uma correria pra eu conseguir Eu pisei aqui na frente do gate E vou embarcar agora pra beleza E eu tentei conectar meu celular muito rápido Pra falar com os meus pais Só dizer que eu cheguei bem Ai, gente, é isso, né Vou nessa, tchau pra vocês Depois eu conto que me fizeram pergunta na imigração E eu falei que eu moro na New York Porque, gente, minha casa é lá, né Por enquanto, é isso Tchau, até mais Gente, sabe uma coisa que não faz o menor sentido? Aqui já são 6 horas da manhã E eu nem dormi ainda Porque lá em Nova York são 6 horas, são meia-noite Não faz sentido Eu não dormi e eu vou chegar em Veneza Já vai ser dia, eu não vou nem dormir, gente Era isso que eu queria compartilhar com vocês Olha o meu gate aquele ali Tchau See you guys in Italy Tchau Bem-vindos a Veneza São neste momento 10 horas e 30 minutos Para o local mais uma hora aqui em Lisboa E a temperatura é de 19 graus Celsius Pedimos que permaneçam sentado Gente, cheguei Cheguei O moço que veio me buscar foi pegar o carro Tô aqui E vamos embora Mas cheguei Ai que loucura Eu fui trocar dinheiro no aeroporto Uma facada, credo Não consegui trocar em Nova York Uma correria E aqui foi uma facada Perdi uns 200 dólares aí nessa brincadeira Mas vamos em frente Deus vai me devolver tudo em dúvida, gente Vai Ah, vai Ai, ai, ai Ai, só para constar Eu cheguei aqui Já são 11 horas da manhã E eu não vi a noite Não dormi Quer dizer, eu vi a noite Mas eu não dormi Eu não dormi, gente No primeiro voo era muito cedo Era tipo 5 horas da tarde Aí seria tipo 10 da noite Eu cheguei Mas já era 6 da manhã No outro lugar Porque as pessoas começam me olhando Ih, aqui vai ser engraçado Filmar na rua Já passou dois caras de carro me olhando E agora já são 11 horas da manhã, gente Eu perdi o dia 7 O dia 7 eu nem vi Tirei o óculos para vocês verem a minha cara de cansada Gente, já são meio dia e eu realmente não dormi Não sei para onde foi a minha noite Mas o Leandro foi me buscar Já estou aqui batendo papo com ele E estou indo para o apartamento que eu vou ficar E acho que vou tomar banho e vou dormir Só que aí eu vou dar uma Né, eu vou ter que ver aí Como é que eu vou fazer Para me acostumar com o fuso horário Mas eu estou um zumbi Vem conversar, estou conseguindo Ele parou para abastecer E estamos indo Uns 40 minutos aqui de Veneza Eu já estou lendo as plaquinhas assim Eu fico tentando entender O que significa cada coisa escrita Preso médio regionale Facílimo, gente Preso médio regional, né Bom, muitas coisas são parecidas Mas é isso Falo com vocês mais tarde Tchau Lá? Sim De lá e lá Lá tem o centro Ok Se você, por exemplo, segue essa estrada aqui Procura toda a estrada Que a um certo ponto faz uma curva Arriba no supermercado Acá? Sim Ok, destra, certo? Destra Ok Eu vou aprender Sim, sim Vendrai que Um paro é o cemento Gente, é minha casa Eu acabei de chegar Eu vou tomar um banho Eu vou dormir Porque eu não estou conseguindo viver Já são duas horas da tarde E eu amei O lugar aqui é muito bonitinho Muito fofo E eu divido apartamento Com mais duas pessoas Ainda não conheci E tchau, gente Tchau Eu vou dormir E eu volto depois Mas é muito fofo É muito fofo aqui É um prédio Que tem elevador Eu vou fazer um tour Depois pra vocês Mas é muito gostoso Clean, limpo E esse é o meu quarto Que eu vou Agora ficar no escurinho Tchau, galera Até depois Eu vou começar a minha primeira aventura Pois eu vou ao mercado Eu não tenho celular Eu não tenho número Eu não tenho internet aqui Mas eu tenho que ir no mercado Porque não tem nem papel higiênico Então Lá vou eu No mercado Na Itália, gente Lá vou eu Sozinho E tá calor, hein Tô de short Camiseta Let's go Agora eu tenho que aprender Demovia Como é que é let's go Demovia Olha lá, gente Eu tenho elevador Agora Eu tenho elevador Elevador verdinho Que dá pra fazer foto Ó Ai, gente Deve ser um Bonatina 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 Ó A gente já tem que aprender Vamos lá descobrir Onde é esse mercado, gente Lá vou eu Ó Tem que escutar tudo o que falam Ai, que amor Ai, volto Pegar a câmera Mirtile Lampone Fitch Tô aprendendo Ó Morango é frágolê Ó Tem junho Meu Deus Que delícia, gente Eu me pergunto Meu Deus Esse é meu país Esse é meu país Hi, guys Tchau Buona serata Ai, gente Olha Tô rindo Que assim O que que eu faço Com a minha vida Eu tô super adaptada Do lugar Aí Vamos lá Vamos lá Fazer o que Bom Primeiro que eu quero sentar E conversar com vocês Sobre tudo isso Mas agora eu só vou falar Da tour do mercado Que eu tô aqui Com a minha sacolinha Do Trader Joe's Ó A americaninha dela Não morre Entendeu Ai, gente O mercado é horrível Não tem um monte De coisa que eu gosto Não achei Pelo menos Eu vou tentar amanhã Em um outro lugar A gente também Não tem French Press Em casa Pelo que eu vi Não sei como farei O meu café amanhã É uma incógnita Veremos Pelo que eu vi Eles usam muito Aqui esse do Põe na água E dissolve Sabe Mas pera lá Gente Não E a coisa boa do mercado É que é a Elmex Gente A vitória Veio aí Eu comprei a Elmex By myself Sozinha E paguei 1,90 Da Elmex That's That's unbelievable Ai Eu preciso muito Aprender a falar italiano Gente Preciso muito Aprender a falar italiano Ali eu não sabia Falar Gratis Prego E Marquina Papo Nem preciso De De Pepper Ai Ah Meu prédio está ali Será que eu consigo ir por aqui Olha eu Vou dar uma Vou por um caminho diferente Gente Tô vendo o prédio Tô vendo o meu prédio Do mercado Achei ótimo Mas eu fiz um caminho mais longo Vou tentar ir por aqui Que eu consigo ver ele Ai gente É isso Vim a pé no mercado Ai Eu tô rindo Gente Eu tô rindo É isso Minha vida Vai ser essa Até o fim do ano Eu vou viver aqui Tá Ai gente Eu vou sentar E contar pra vocês O que eu vim fazer Como vai ser essa aventura Mas Até o fim do ano Nessa cidade Estarei Vou mostrar pra vocês Tudo também E Ai Ai cara Como pode Eu consegui Vou mostrar pra vocês Gastei 40 euros Gente Deu 40 euros Ih Foi caro hein Verdade Deu 40 euros Eu vou mostrar pra vocês Tudo que eu comprei Mas assim Sinceramente Eu Tá faltando um monte de coisa Não consegui comprar Não consegui um monte de coisa Que eu gosto Entendeu Vou precisar estudar E esses mercados da cidade E ver onde eu encontro As coisinhas que eu gosto de comer Mas tô voltando a pé Sem Pedro Sem Tiago Sem ninguém Pra carregar a sacola Pra mim Vambora Mas não tá tão cheia Eu não comprei muita coisa Pra ter dado 40 dólares Gente Que história foi essa Ai Eu comprei shampoo Ovo Mas não pra 40 dólares Meu prédio é ali Será que não dá pra eu ir Mais uma Deixa eu ver gente Pera aí Que eu tô vendo ali Meu prédio Se der pra ir mais uma reta aqui Ou atrás aqui Não sei se vira lá Acho que não Vou na Cerata Tá Vou pra casa Tchau Mas o bairrozinho que eu tô É muito fofo É muito bonitinho Gente Mas muito Me lembra muito Brasil Sabia Porque assim Tem vários lugares no Brasil Assim ó Florianópolis Um praia brava ali Praia brava Só que não falam Boa na Cerata Tênis Ué Achei uma concorda de tênis Tênis Castel Franco Vou ali ver Ai Essa bolsa pesada Aqui uma massagem Ó Meu prédio tá ali Ó Olha o meu prédio ali Ali é meu prédio Só que como é que eu chego nele Que eu vou descobrir ainda Tá Vou descobrir já Já Mas primeiro Deixa eu ver aqui Que tem uma quadra de tênis Gente Eu não tô acreditando Será que eu vou encontrar Uma quadra de tênis Na frente do meu prédio Ó Meu prédio ali E aqui é uma quadra de tênis Eu tô chocada Oi Matinho Tchau Gente Não era o meu prédio Era um prédio Muito parecido com o meu prédio Daí eu levemente Me senti um segundo Perdida E depois Já tô bem Porque eu já achei o prédio Sei que o nome da rua É Vale Itália Eu só tinha que achar a rua Agora meu prédio tá ali Vai dar tudo certo Mas tem três prédios iguais Tipo iguais Espero que esse seja meu Ou eu vou estar louca de novo Ai Jesus Mas eu vou achar minha casa Enquanto isso Vou aqui Conhecendo a neighborhood Meu Deus O que que eu fiz Achei minha casa Pessoal É aqui ó Achei minha casa Ok Bora voltar pra casa Amanhã eu tenho que comprar Chip de internet Tenho que resolver essas coisas Vocês tão acreditando Que eu me mudei? Nem eu tô acreditando ainda Italiano Influenciadora digital Influencer Influencera Influencer Influencer Ah, é influencer Influencer É Guarda que é uma outra influencer 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 Influencer